Olá, eu sou o Thiago e estou de volta aqui com o Turma de Souls aqui para o canal. Vamos lá pessoal, no último episódio a gente já abriu algumas coisas, pegamos essa fita, pegamos essa bateria, pegamos essa bolsa de sangue. O último episódio foi insano, cara, fizemos muita coisa. E aí, para quem não lembra do último episódio, volta lá, eu vou deixar o link aqui para você assistir. Mas basicamente a gente tem que recarregar essa bateria e aí tem um puzzle para você recarregar a bateria. Porque ela demora muito tempo, assim como funcionou o esquema para liberar a menininha da cela lá, a N, M né, N, N da cela, você tem que voltar no tempo e nós vamos usar a fita aqui com certeza para voltar lá e carregar a bateria. Caramba, falei bastante coisa aqui no início, né, do episódio, vamos voltar aqui. Deixa eu só ver um negócio, ó, nós estamos, nós estávamos no, não é aqui, nessa andar, aqui. A gente estava na sala de costura, nós estamos vindo aqui, nós vamos vir aqui na sala de reunião, então. Sempre fico com medo do negócio. E aí, nós não estávamos na costura não, né, estava sim, cara. Caraca, velho, eu fico perdido nesse mapa maldito aqui. Vamos lá, ó, sala da costura, a gente saiu, aí tem esse escritório que a gente não conseguiu abrir ainda, quarto da criança, essa área aqui a gente ainda não explorou, né. Ó, nós viemos, passamos, é, aqui mesmo. Ó, sala da costura, vem para cá. Ah, tem a porta aqui, pô. Eita. Sala de reunião. É, é nessa sala aqui, onde nós vamos usar a fita. A bolsa de sangue eu ainda não sei para que serve, vamos tirar essa fita daqui. Pode ser que essa fita seja útil. Usar a fita da capela. Vamos lá. Lembrando que esse projetor aqui tem propriedades mágicas. Vamos lá, olha só. O padre aqui, cara. Voltamos no tempo e o padre está aqui. Tá. Olá, filha, bem-vinda, essa é a humilde caso do nosso senhor, eu sou o sacerdote da cidade, é um prazer conhecer você, qual é o seu nome? É, ele é do passado, né, Carolina? O que foi? Eu disse algo errado? Não, 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 foi nada. Sou Carolina, Carolina Walker. Um lindo nome, você disse algo sobre a estátua do nosso senhor? A última vez que estive aqui, ela estava espalhada em pedaços pelo chão. Deus me livre, minha filha, essa estátua está aqui há mais de 100 anos. Cuidamos muito bem dela, nunca foi danificada e esperamos que permaneça aqui assim por muitos mais anos. Tá, legal. Temos agora a estátua aqui, aquela história, né? É, o que que acontece... Ah, olha só, aqui a gente pegou a bolsa de sangue, só que agora ela está quebrada. O que que acontece aqui? É, nós estamos na capela, né? Vamos ver aqui. Capela, a gente precisa vir aqui no armário. O que pode acontecer é que tenha monstros aonde não tinha, né? Ou alguma coisa aonde não tinha. Tá. Ah lá, eles fecharam uma porta pra gente não avançar e tal. Vamos entrar no armário. Uf, não tem nada aqui no armário. E aí tem o lance da bateria, a gente usa a bateria aqui. Olha que viagem. Vai demorar vários dias. Deixa a bateria aqui, a gente vai voltar pro tempo presente e vai... É... Como eu posso dizer, vai pegar a bateria já recarregada. Deixa eu entrar nesses lugares aqui, porque tem algumas coisas estranhas. E pode ser... Essa música é música... Pode ser que a gente encontre alguma coisa por aqui, ó. Por exemplo, essa bolsa de sangue, eu não poderia deixar ela aqui. Sei lá, essa geladeira a gente já sabe que tem como interagir, mas eu não sei... O que que eu... O que que precisa fazer pra interagir com ela. Eu vou aproveitar que nós estamos no passado e dar aquela vasculhada. Ó, tá vendo? A geladeira já é um caso que nós vamos ter que usar. Ó, aqui tá trancado, a gente não vai poder ir. Provavelmente tá tudo trancado, pessoal, ó. Os desenvolvedores resolveram trancar, mas sem problema. O importante é a bateria nesse momento, mas pode ser que a gente precise voltar aqui. Ah, vamos lá. Arquivo, então agora eu tô na sala de reunião. Meu Deus, cara. Esse mapa é tenso. Tô na sala de reunião, eu vou sair e vou descer. Ok. Pra sair pela sala de reunião é por aqui. Rapaz. E vocês estão curtindo o game, galera? Nossa, eu tô achando fantástico esse jogo aqui, hein. Realmente me surpreendeu muito positivamente o jogo. Beleza. Ali a gente já abriu aquela porta. Voltamos lá com a estátua quebrada. Vamos lá no armário novamente. De vez em quando dá uns brilhos, eu acho que é um item, mas é reflexo. Dá luz. Voltamos. A bateria aqui, ó. A bateria agora é uma bateria carregada. Ela tá até brilhando, olha que da hora. Não tinha visto que tinha um sinal de luz ali. Pior é que tem um barulho aqui que tá me incomodando, né. Mas eu não vou avançar, não. Vamos lá. Ali é a cozinha ainda. Não tem por que a gente avançar. Agora a bateria a gente usa na biblioteca. Onde a gente tava, né. É lá perto de onde nós estávamos. Lá em cima, não é a biblioteca? Voltamos ao mapa pra ver. Acabamos de sair daqui. É, ó. Segundo andar. Do lado direito fica a biblioteca. Tá. Então... Voltamos aqui. Cara, muito bom. Muito bom. E essa história aqui dessa menina que a gente salvou. Volta no passado. Vai pro futuro, é. Ah, a biblioteca eu acho que é pra cá. Eu morro de medo desses bichos aqui... Usar... Esse negócio aí. Aqui é assar de costura, pô. Fui pro lado errado. Caramba. Ainda sabe que ainda tem essa porta aqui que eu não consigo abrir. E essa aqui que tem um disquete também. Tem muita coisa ainda, né. Tá. Eu saí. A biblioteca é pra cá, ó. Eu saí na sala de... Naquela sala ali. Tá. Aqui já dá pra escutar que nós temos um monstro que nós vamos ter que enfrentar, né. Vamos usar a bateria aqui, ó. Que a gente já passou algumas vezes aqui. Antes, vamos pegar nossa arma. Ué, eu não consigo mais equipar a arma. Por que não? Ah, tá. Não é que eu não consigo, é. Eu tô pra... Um negócio aqui que não é pra usar mesmo. Ok. Agora chegamos numa parte que a gente ainda não explorou. Ai, caramba. Ai, caramba. Eu tenho uma 12. Com 10 balas. Mas, sei lá. Vou... Não vou gastar com isso, não. Vou sim, vou sim. Cara, esse jogo é o seguinte, né. A gente não pode tomar dano. Porque é tenso. Quando você toma dano nesse jogo aqui... É muito tenso. É muito forte o dano. Tá, vamos equipar agora de novo aqui. Queria que tivesse um lugar pra acender, né. Olha o outro lá. Ô, meu papai. Vai, vamos pegar a 12 de novo. Ah. Beleza. Dois lados. Um pra cá. Jogo de xadrez. Ó, isso aqui é lá embaixo. Eu lembro. Eu pensei que a gente ia jogar xadrez aqui, mas não vamos. Já vamos começar a interagir. Opa. Interagir com uma porta que fica lá embaixo. Mas era só isso, cara. Estranho. Só isso. Poxa, eu pensei que tivesse mais coisa aqui pra cima. Uma porta, alguma coisa do tipo. Que tristeza. Talvez a bateria seja útil. Eu vou deixar ela aqui. Mas talvez ela seja útil em algum lugar. Vamos levar ela pra gente, vai. É porque lá pra cima não tem mais nada. Pra que eu vou deixar isso aqui? Corredor da sala de janta. Acho que aqui é a saída, né? Do outro lado lá. É porque fica lá embaixo. Eu quero usar aquele item lá pra ver. Pra cá não tem nada. Deixa eu só tirar uma dúvida se tem um. É, vai que tem um. Olha, tem munição aqui, cara. Falei? Vai que tem alguma coisa importante aqui. Tem como interagir. A porta aqui a gente já foi. Já vasculhou tudo que tinha pra vasculhar. Eu não lembro de nenhum outro lugar que dê pra usar a bateria nesse momento. Mas... Vamos descer aqui. Aqui, ó. Bom, conseguimos uma parte já, né? Que é isso aqui. Mas ele não faz nada. Que legal. Muito bom, Thiago. A porta tá fechada. Essa porta aqui deve abrir. Pra cá também não tem nada, né? Ah, beleza. Tá, temos uma porta que nós não abrimos. Não tem? Ó. Na capela a gente abriu. Deixa eu ver aqui. Farmácia. Nós abrimos. Capela abriu. Banheiro. Abriu. Corredor. Eu não lembro se nós abrimos esse aqui. Eu acho que tá faltando abrir uma porta dessa, velho. Vamos lá. Vamos checar todas as portas agora. Eu devia ter anotado quais são as portas que eu abri. Bom, essa aqui é a arquivos. Tá. Então vamos registrar aqui, ó. Arquivos tá aberto. Ok. Já pegamos o que tinha pra pegar desse lado aqui. Ahn... Tá. Arquivos está aberto. Vamos pro segundo andar, então. No segundo andar a gente tem essa sala... Essa... Sala de janta e a do banheiro. Que eu tenho certeza que eu abri. No segundo andar é mais fácil eu acho que vir pra cá, né? Sobe ali. Boa. Do lado direito. Memória fraca dá nisso, né? Aquela primeira porta nós também abrimos. Foi a primeira que nós fomos abrir, né? Vim aqui. Corredor segundo andar. Corredor segundo andar. Corredor segundo andar. Estamos no corredor. Estamos aqui. É pra baixo. Na... Eu vou pela biblioteca. É por aqui. Tá. Eu me lembro de ter aberto, tá? Mas vamos... Vamos abrir de... Vamos vasculhar de novo. Tô lembrado. E essa aqui do vaso, né? É, nós abrimos sim. Olha lá. Banheiro. Dá aquela olhadinha de... Banheiro? Olha que coisa estranha. Banheiro. Não sei o que não tá com cara de ser banheiro, mas nunca, né? Mas tá bom. Beleza, então... Arquivo e banheiro aberto. Farmácia. Eu não lembro de ter aberto a farmácia. Ah, sim. Farmácia nós abrimos. Então tá faltando essa aqui, ó. Provavelmente nós vamos abrir, porque, ó, tem essas salas aqui que eu não vasculhei. Tá. Isso aqui é o seguinte. Vamos voltar. A porta fica do lado esquerdo. Ali no... No hall, né? Nem sei se... Eu acho que esse é o maior caminho que eu tô fazendo, né? É o caminho mais longo. Então, vamos... Vamos fazer o menor caminho, pô. Então... Ela fica pra cá, ó. É essa porta... Não. Não é essa porta, não. É essa porta aqui, ó. Pronto. Tá, nós estamos aqui na recepção. Cadê? Estamos na recepção. Onde fica a recepção? Aqui. Vamos subir? Tá. Subiu. Abriu a porta aqui. Aí tem uma escada e vai ter uma porta pra cá, ó. É, lembrei. Essa porta aqui nós não fizemos. Um traço é igual a um. É, tranquilo. Três é triângulo, cinco é pentágono. Vixe. Vamos lá. Examinar. Então, ó. Cinco. Examinar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, não é esse. É esse. Aqui é triângulo. E o oito é um... É a estrela. Pode contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso aí. Uh! Vamos usar. O quê? Como assim? Ué, mano. O que que eu errei? Cinco. Peraí, cinco, três. Oito, não é? Só se aqui for bolinha. Era bolinha, cara. Beleza. A gente quebrou todos... Tô escutando o monstro. Bom, pelo menos aqui tá com... Tá com... Parece ser um lugar iluminado. Deixa eu abrir aqui. Sala B. Boa. Já vamos interagindo com tudo aqui que dá pra interagir. Eita! O que aconteceu, padre? Padre! Padre, o que aconteceu com o senhor? Você está em choque. Precisamos cuidar do seu ferimento antes que tenha uma hemorragia. Vamos usar o negócio de sangue aqui? Não, não dá pra usar. Ele perdeu um braço. Precisamos achar um jeito de ajudá-lo. O padre... Meu Deus, cara. Como pode? Não. 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 Tem uma porta aqui. Vamos abrir o mapa pra dar uma olhada. E não. Então nós estamos na sala D. Tem um banheiro aqui. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá. Não, não vou ainda. Olha aí. Tem uma arma das boas aqui, hein. Quero pegar essa arma aí. Tá. Vamos... Antes da gente ir, vamos vasculhar o ambiente aqui. Tá. Já sabemos que a gente tem um espelho aqui no banheiro, mas não vamos entrar no espelho agora. Eu ainda tenho coisas pendentes do lado de fora aqui pra fazer. Preciso matar o monstro. Tem um monstro aqui. Eu já vou equipar pra matar ele. Cara, esse monstro é muito resistente. Não gosto de usar a 12, mas... Olha o outro lá longe. Meu Deus do céu, cara. Esses bichos é... O duro é o seguinte. Ok. Gastamos pra caramba, mas pelo menos matamos. Tá, eu não consigo entrar aqui, ó. Aqui é onde tem o negócio. Provavelmente lá no espelho a gente vai conseguir pegar aquela arma. Deixa eu ver na sala 2C aqui. Escuro demais. Metade de um corpo sobre um lençol. Tá tudo tranquilo, tudo dentro do... Quero achar alguma coisa... Ai, meu Deus do céu. Ô, mas o padre tava precisando de um braço, filha. Como assim? Você não vai tocar nisso? E o padre? Tá, nós viemos daquela porta. Então tem uma porta aqui que eu não sei ainda o que que é. Banheiro 2C. Cara, essa câmera mata eu do coração. Sério mesmo. Ah lá, 2D. Quero ajudar alguma coisa pra ajudar o padre. Opa! Ah, tá. É só a virada da câmera mesmo. Tem nada aqui pra interagir? Estranho. Essa sala não tem nada pra interagir, cara. Boa. Corredor de terapia intensiva. Boa. Bom. Só nos resta, então, ir lá no espelho, né? O padre tá aqui, o banheiro tá ali. Vamos lá no banheiro, então. Então é o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. No próximo episódio, a gente continua desse ponto aqui, entrando aqui no espelho e vendo o mundo invertido. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um gostei, compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo e do canal. Se inscreva no canal. Assim você receberá notificações quando vídeos novos forem publicados. Lembre de ativar o sininho pra as notificações virem tanto na página inicial do seu YouTube quanto no seu celular, caso você tenha o aplicativo do YouTube no celular. Beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu, até a próxima.